Item 8, processo 48.500, 21.79, 2014.39. Pedido de reconsideração interposto pela Energiza para a IBA Distribuidora de Energia SA em face da resolução homologatória 1785 de 2014, que homologou o resultado do reajuste de tarifas aeronais de 2014 e fixou as tarifas de energia e as de uso do sistema de distribuição, bem como deu outras providências. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. No meio da resolução homologatória 1775 de 2014, as tarifas de energia elétrica da Energiza para a IBA foram em média reajustadas em 23,10% a partir de 28 de outubro de 2014, sendo 15,52%, referentes ao reajuste tarifário econômico contratual e 7,57% relativo aos componentes financeiros pertinentes. No processo de reajuste tarifário de 2014, a IPB não foi considerada no mix de compra de energia da distribuidora um contrato bilateral de compra de energia entre a IBP e a UT juiz de fora da Petrobras, pois o contrato se encontrava pendente de aprovação pela ANEL e não estava registrado na CCE. A IPB, em 8 de setembro de 2014, apresentou pedido de reconsideração em face da resolução homologatória para requerer a agência a aprovação do contrato bilateral de compra de energia celebrado entre a IBP e a UT juiz de fora e a sua consequente consideração como componente financeiro no reajuste tarifário de 2014 da Energiza para a IBA para privilegiar a mocidade tarifária e não comprometer ainda mais o fluxo de cálcio da distribuidora neste delicado momento de suprimento a preços do setor elétrico. Alternativamente, caso o ANEL entenda quanto à impossibilidade de atendimento do pleito para reajuste tarifário objeto deste pedido de reconsideração, requer-se a aprovação do contrato para início de vigência em janeiro de 2015 e consequente reconhecimento dos respectivos custos de reajuste tarifário da distribuidora no ano de 2015 estando certo de que esta alternativa tende a ser a mais prejudicial para a concessionária e para o setor elétrico se comparada à nossa solicitação. Em 9 de janeiro de 2015, a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercados emitiu o despacho 46 registrando os contrastes de compra e venda de energia elétrica entre a usina termoelétrica juiz de fora Petrobras e as compradoras Energiza Paraíba, Energiza Sergipe e Energiza Borborema. Por meio da nota técnica 174 de 2015, a SGT de 30 de junho de 2015, a SGT fez a análise do assunto e recomendou o provimento do pedido de reconsideração interposto pela EBP. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de pedido de reconsideração interposto pela Energiza em fase da resolução homologadora 17.8.15.8.5.2014. Os argumentos colocados pela empresa que são essencialmente técnicos, não jurídicos, de forma que, em se tratando de matéria de competência da ANEL para homologar as tarifas, entende a Procuradoria sobre aspectos de legalidade que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Então, o assunto foi analisado pela SGT por meio da nota técnica 174, a qual adoto como fundamento do meu voto. O processo tarifário de agosto de 2014, da EBP, o contrato de compra de venda de energia entre a distribuidora e a UTE juiz de fora, se encontrava pendente de aprovação pela ANEL, não sendo permitida pela legislação sua consideração para fins de cálculo da cobertura tarifária de compra de energia. Neste caso, o volume de energia faltante necessário para completar o atendimento ao total do seu mercado regulatório é valorado pelo preço médio de contratos vigentes da concessionária, o PMIX. Sobre a questão quando da deliberação no referido reajuste tarifário da EPB, assim se manifestou o diretor relator em seu voto. Destaca-se que a distribuidora pleiteou a cobertura tarifária para o contrato bilateral relativo ao TES juiz de fora, no montante de 50,11 MW médios com início de suprimento em 1º de janeiro de 2015. Nos termos do artigo 2º do Decreto 563 e do submódulo 3.2 do PRORET, os contratos de compra e venda de energia devem estar registrados na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e, conforme o caso, aprovados, homologados ou registrados pela ANEL. Por considerar que o contrato ainda não foi aprovado pela ANEL e ainda não foi registrado na CCE, a SRE não atribuiu cobertura tarifária econômica para o contrato deste processo tarifário. Entendo-se correto o procedimento da área técnica, pois existem, inclusive, dúvidas jurídicas quanto à possibilidade de, neste momento, se aprovar o contrato. Com efeito, o artigo 2º da Lei nº 10.848 determina que as concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica do Sistema Federal Nacional garantam o atendimento à total de seu mercado mediante contratação regulada. Entretanto, após a análise, que contou, inclusive, com a manifestação da Procuradoria por meio do parecer 440, de 2014, a SRM, conforme consta no espaço 46, de 9 de janeiro de 2015, procedeu ao registro do contrato em questão, o qual, estando regularizado, passou a vigorar a partir de janeiro de 2015. Deste modo, o contrato e as respectivas faturas pagas pela distribuidora serão devidamente considerados no âmbito do processo tarifário de 2015 da EPB, efetivando-se a neutralidade desses custos na apuração do saldo da conta de compensação de variação de valores e na parcela A, referentes à aquisição de energia, que é a CVA Energia. E também no cálculo do repasse de sobrecontratação da energia ou exposição ao mercado de curto prazo, em cálculo preliminar, é claro que só vai ser feito lá no processo, estima-se que uma diferença em torno de R$ 15,5 milhões, o que equivaleria, nas situações da análise de hoje, a um acréscimo tarifário de R$ 1,56 milhões. Claro que isso depende de uma série de premissas em relação ao comportamento do mercado, PLD, etc. Então, pelo exposto, considerando que consta o processo 48.500.021.79 de 2014, dígito 39, voto por conhecer do recurso apresentado pela concessionária da distribuição Energiza Paraíba para o nomérito da aprovimento ao seu pedido alternativo, no sentido de considerar a vigência do contrato de compra e venda de energia entre a distribuidora e a UTEJ de fora e as respectivas faturas pagas pela EPB a partir de janeiro de 2015, efetivando-se a neutralidade dos custos com a compra da energia no âmbito do processo tarifário de 2015, daquela concessionária, mediante a apuração do saldo da conta de compensação de valores, da variação de valores dos itens da parcela A, referente à aquisição de energia, e do correspondente repasse da sobrecontratação de energia ou exposição ao mercado de curto prazo. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a ditoria decidiu por conhecer do recurso apresentado pela concessionária da distribuição Energiza Paraíba para, no mérito da aprovimento ao seu pedido alternativo, no sentido de considerar a vigência do contrato de compra e venda de energia entre a distribuidora e a UTEJ de fora, e as respectivas faturas pagas pela Energiza Paraíba, a partir de janeiro de 2015, efetivando-se a neutralidade dos custos com a compra de energia no âmbito do processo tarifário de 2015, que é onde vai, então, repercutir daquela concessionária mediante a apuração do saldo da CVA de itens parcelar referente à aquisição de energia na CVA Energia e do correspondente repasse da sobrecontratação de energia ou exposição ao mercado de curto prazo. Próximo dia.